Um indivíduo de 21 anos foi encaminhado à delegacia de polícia civil e uma motocicleta que havia sido roubada foi recuperada no final da manhã de segunda-feira pela equipe Tático Móvel na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida, em Caratinga. De acordo com o sargento Cota, a motocicleta apresentava sinais de adulteração. Por meio de compartilhamento de informações também com os demais militares, tendo em vista que estamos atuando todos os dias nesse local, obtivemos a informação da possível localização de uma motocicleta que teria sido produto de crime. Foi em contato nesse local, o autor que inclusive é egresso do sistema prisional, em contato com ele foi localizada uma motocicleta que ele afirmou ter adquirido sem conhecimento da origem, porém durante as consultas foi constatado que é uma motocicleta produto de crime. Uma Honda Twister de cor amarela que foi roubada dias atrás na saída do Fazendinha. O veículo foi recuperado, poderá ser devolvido ao seu dono. Essa motocicleta foi recuperada hoje, porém estava pintada de preto. A placa também não correspondia à placa dela. Durante diligências, pinos e porções de cocaína, pedras de craque, armas de fogo, munições e coletes foram apreendidos. Foram diligenciados também nos locais conexos, na casa do autor, onde não foi localizado nada mais de ilícito na ocasião, porém nas proximidades, ao lado de um lote vago, foi localizada uma mochila. Nessa mochila havia diversos materiais ilícitos, duas placas de colete balístico, uma arma de fogo do tipo pistola fabricada pela Taurus, modelo calibre 380, modelo subcompacto. Essa arma, inclusive, estava municiada, portava um carregador com 12 munições intactas de mesmo calibre. Foi localizado também uma porção de entorpecentes, contendo, além de uma porção de material semelhante à cocaína, 171 microtubos de substância semelhante à cocaína também, já preparada para o comércio, além de 91 pedras de substância semelhante à craque. Essa arma de fogo pode, inclusive, ter sido utilizada nos outros crimes violentos contra a vida que nós tivemos nos últimos dias. Certamente também servirá de ações preventivas, até de repressão qualificada, a retirada dessa arma de fogo de circulação e dos demais materiais. Tendo em vista os homicídios registrados nos últimos dias no bairro Nossa Senhora Aparecida e em outros bairros da cidade, a Polícia Militar vem realizando intervenções nesses locais com o objetivo de levar a sensação de segurança à população, realizar um trabalho de prevenção e combate aos crimes violentos, conforme pontua Sargento Cota. É muito importante ressaltar que a Polícia Militar entende os anseios da comunidade e justamente por meio do planejamento do calendário de operações, a Polícia Militar mantém um contato próximo com a comunidade nesse bairro e também nos outros bairros, onde incidentes semelhantes foram constatados e registrados. É importante essa presença da Polícia Militar, estão sendo realizadas abordagens durante o dia, abordagens a transeuntes, querendo ou não, interferem no tráfico ilícito de drogas local. E a Polícia obtém dessa forma também informações valiosas, que após tratadas e realizadas as devidas intervenções, a gente obtém resultados como esse de hoje, que certamente é uma repressão qualificada que trará bons resultados para a comunidade.